Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 242 Sorriso na manhã Fora o céu ou eu? O primeiro sorriso, quando ao sol, fazer-se luz, fora permitido. Fora o céu, superara-me em horas a aurora. Mas o que importa-se primeiro? Só o sorriso conta. Após dois meses, sem luz que se prime, o meu horizonte explodiu-se amarelo. E ante aquela luz, que nuvens desrespeitara e brilhava vivamente, dei por mim, bobamente, espontaneamente, sorrindo, feliz. Ao sentir a quentura do poder difusor do sol, instantaneamente, sem fazer-me notar, para o céu, para o sol e para mim, eu sorrira. Tchau. Tchau.